O que é a segunda vez que você enfrenta esse desafio aqui em Feira Nova? Bom dia a todos os ouvintes da Cucurão FM, é uma honra que está falando para os ouvintes, em especial aos ouvintes de Feira Nova. Sim, Gonçalves, é a segunda vez que estou enfrentando essa luta, essa batalha política. Sou político com paixão, com amor que gosto de fazer o que faço. Estou ingressando ao Partido Social Democrático, agradeço ao presidente André de Paulo e ao vice-presidente do Aquilira pelo convite. Vamos juntos construir uma nova história dentro de Feira Nova, junto com as lideranças que estão nos apoiando, com os pré-candidatos a vereadores, com os ex-prefeitos Jair Gonzaga, com o ex-prefeito Doutor Antônio Ramalho, com o ex-prefeito Adalvo Gonzaga, com um grupo de representantes da sociedade, representantes da zona rural, representantes da juventude, representantes da saúde, da educação. Hoje estamos reunidos aqui nessa Câmara Municipal, um grande quadrato de gente, de pessoas, até superou a expectativa, mostra a vontade do povo de Feira Nova, que é a vontade de mudança, de ter um prefeito atuante, que conviva e viva nos dias a dia do município. Aqui você ainda conta com o apoio do deputado federal Ricardo Teobaldo? Sim, conto com o apoio do deputado federal Ricardo Teobaldo, com o apoio do presidente do nosso partido, André de Paula, com o apoio do deputado estadual Henrique Heróis e com o apoio do deputado estadual Joaquim Lira. Quatro anos se passaram, o que é diferente dessa sua campanha hoje, da de quatro anos atrás? A diferença é a experiência adquirida durante quatro anos, conhecendo cada vez mais os problemas do município, as dificuldades que o município enfrenta e procurando as soluções para enfrentar esses problemas, com criatividade, com o apoio das pessoas, também a diferença de apoio. Hoje temos mais apoio das categorias, mais apoio das entidades do município, mais apoio da sociedade, das famílias. E agora estamos entrando em uma campanha mais fortalecida do que há quatro anos atrás. Bom, você contou com o apoio da presidência da casa, mas quantos vereadores estão com você para iniciar essa batalha? Nós temos apoio de cinco vereadores, o presidente da casa, Antônio Saluxiano, o vereador Walter Cruz, o vereador Amaro Ramalho, a vereadora Ednice e o vereador Zerado, o princípio, que é o nome do Lava Jato.